Me diz, irmão, o que eu posso fazer Pra de alguma forma ajudar você Me diz o que é que faz você chorar Por que essa tristeza em seu olhar Toda vez que a luta chega em nossa vida Dá a impressão que não vai dar pra suportar Quando a nossa cruz se torna tão pesada Uma lágrima do rosto vem rolar Só quero te dizer, irmão, que nada está perdido Eu também passei por isso Mas Deus não me deixou só Por mais que te pareça que você foi esquecido Deus vai dar um jeito mesmo E vai te colocar de pé Não importa se falaram pra você Que a tua vida nunca vai mudar Isso apenas são palavras, nada mais Só se lembra, irmão, Deus sabe o que Ele faz E na hora certa vai te socorrer Não importa se falaram pra você E a tua bênção nunca vai chegar Passe tudo, passe o tempo que passar O que Deus te prometeu não vai falhar Hoje mesmo Ele vai te socorrer Só quero te dizer, irmão, que nada está perdido Eu também passei por isso Eu também passei por isso Mas Deus não me deixou só Por mais que te pareça que você foi esquecido Deus vai dar um jeito mesmo E vai te colocar de pé Não importa se falaram pra você Que a tua vida nunca vai mudar E a tua vida nunca vai mudar Isso apenas são palavras, nada mais Só se lembra, irmão, Deus sabe o que Ele faz E na hora certa vai te socorrer Não importa se falaram pra você Não importa se falaram pra você E a tua bênção nunca vai chegar Passe tudo, passe o tempo que passar O que Deus te prometeu não vai falhar Hoje mesmo Ele vai te socorrer Vai te socorrer Vai te socorrer Vai te socorrer Vou morar numa cidade onde a felicidade também monta Lá não haverá Lá não haverá tristeza Lá não haverá tristeza Ela só alegre Mas irá um ventão Vou morar no paraíso Onde Jesus me disse Que ia preparar Cada dia que se passa Eu sei que se aproxima Lá, vou cantar no coro e um hino novo pra Deus adorar Lá, não terei saudade naquela cidade onde Deus está Ai, 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 ai Jerusalém não vejo a hora de minhas tuas horas eu poder稱 Ai, 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 ai Eu conto os dias, conto as horas da anemia vitória yo, no Céu morara Vou morar numa cidade onde com certeza Ainda mais chorar, sofrer também não é preciso Deus, como é lindo aquele lugar Vou morar num paraíso onde o sofrimento nunca vai entrar Vou ser vizinho da alegria, ela todo dia vem me visitar Lá vou cantar o coro e o hino novo Pra Deus adorar Lá não terei saudade Naquela cidade onde Deus está Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deus além não vejo a honra de nas tuas portas eu poder entrar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu conto os dias, conto as horas da minha vitória vou no céu morar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deus além não vejo a honra de nas tuas portas eu poder entrar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu conto os dias, conto as horas da minha vitória vou no céu morar Eu conto os dias, conto as horas da minha vitória vou no céu morar Eu conto os dias, conto as horas da minha vitória vou no céu morar Resolve exaltar o crente Ele faz o impossível se dobrar Faz migalha virar monte Faz o monte ser migalha Uma pedra em sua mão vira uma bala Quando Deus resolve honrar seu escolhido Ele faz do jeito que fez com Davi Tira do anonimato e faz ele ser honrado Se resolve abençoar, tá abençoado É assim que Deus faz Se resolve decidir, tá decidido É assim que Deus faz Vê se a guerra por amor a ser ungido É assim que Deus faz Não vai te deixar sozinho nesta luta Me escuta Foi assim que ele fez com Abraão Quando estendeu pra ele a sua mão Prosperou na terra tudo que lhe deu É assim que ele faz com quem é seu Foi assim também na vida de José Foi honrado por permanecer de pé Quem achava que era um simples sonhador Um dia teve que dobrar-se aos seus pés Deus vai honrar a tua fé Deus vai honrar a tua fé Você vai ver Ainda muita coisa vai acontecer Deus vai honrar a tua fé Você vai ver Deus vai trazendo novidade pra você Quando Deus resolve honrar seu escolhido Ele faz do jeito que fez com Davi Tira do anonimato E faz ele ser honrado Se resolve abençoar Tá abençoado É assim que Deus faz Se resolve decidir, tá decidido É assim que Deus faz Vê se a guerra por amor a ser ungido É assim que Deus faz Não vai te deixar sozinho Nesta luta Me escuta Foi assim que ele fez com Abraão Quando estendeu pra ele a sua mão Prosperou na terra tudo que lhe deu É assim que ele faz com quem é seu Foi assim também na vida de José Foi honrado por permanecer de pé Quem achava que era um simples sonhador Um dia teve que dobrar-se aos seus pés Deus vai honrar a tua fé Você vai ver Ainda muita coisa vai acontecer Deus vai honrar a tua fé Você vai ver Deus tá trazendo novidade pra você Deus tá trazendo novidade pra você Deus tá trazendo novidade pra você Eu não sei se não Eu não sei se não Eu não sei se não Quantas vezes já fiquei aqui chorando Vendo sonhos desabando pelo chão Quantas noites que até perdi o sono Só pensando, procurando solução Quantas dores e feridas envolvendo minha vida Parecia o vento que não quer passar Era como um pesadelo, só tristeza pra sentir Todo mundo achava que era o meu fim Mas os sonhos de Deus ninguém pode apagar E quem Ele escolheu sozinho nunca vai deixar O milagre aconteceu, hoje eu posso cantar O que Deus me deu ninguém pode roubar Depois da tempestade o sol volta a brilhar E nunca é tarde pra recomeçar Quantas noites que até perdi o sono Só pensando, procurando solução Quantas dores e feridas envolvendo minha vida Parecia o vento que não quer passar Era como um pesadelo, só tristeza pra sentir Todo mundo achava que era o meu fim Mas os sonhos de Deus ninguém pode apagar E quem Ele escolheu sozinho nunca vai deixar O milagre aconteceu, hoje eu posso cantar O que Deus me deu ninguém pode roubar Depois da tempestade o sol volta a brilhar E nunca é tarde pra recomeçar Mas os sonhos de Deus ninguém pode apagar E quem Ele escolheu sozinho nunca vai deixar E quem Ele escolheu sozinho nunca vai deixar O milagre aconteceu, hoje eu posso cantar O que Deus me deu ninguém pode roubar Depois da tempestade o sol volta a brilhar E nunca é tarde pra recomeçar Depois da tempestade o sol volta a brilhar E nunca é tarde pra recomeçar 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 Basta um olhar no horizonte Você vai ver Quanto vale sua vida Diante de Deus Estrelas e astros que brilham distantes Diante de Deus não são mais importantes No meio do grande universo Deus busca você Brata e ouro jamais pagarão sua vida Que foi comprada com sangue De quem sempre amou você Mesmo na sua fraqueza ele está Sempre ao seu lado pra lhe ajudar Não desampara você Um segundo porquê Você é uma pedra Preciosa pedra Que na mão de Deus está E é bem cuidada Você tem um brilho Precioso brilho Do Espírito Santo É joia rara e refinada De todos os valores você é o maior Por isso Deus ordena que ao seu redor Acabem guardiões do céu Pra lhe defender Na sombra deste Deus que é onipotente Você só tem motivos pra seguir em frente E não há ninguém por aqui Que possa lhe deter Por isso é bom você não esquecer Não esquecer Que Deus jamais deixou você Você é uma pedra Preciosa pedra Que na mão de Deus está E é bem cuidada Você tem um brilho Precioso brilho Do Espírito Santo É joia rara e refinada De todos os valores você é o maior Por isso Deus ordena que ao seu redor Acabem guardiões do céu Pra lhe defender Na sombra deste Deus que é onipotente Você só tem motivos pra seguir em frente E não há ninguém por aqui Que possa lhe deter Por isso é bom você não esquecer Não esquecer Que Deus jamais deixou você E Deus jamais deixou você E Deus jamais deixou você Mais que Deus maravilhoso é esse nosso Estão com ele Tudo eu venço, tudo eu posso Não tem barreira que fique na minha frente Se esse Deus está presente Eu vou lutando, eu vou vencendo Mais que Deus maravilhoso é esse nosso Que quando chega traz vitória pro seu povo Quem chega a ele tem vitória garantida Com ele na minha vida Eu tô seguro, eu tô com tudo Eu tenho um Deus que não precisa carregar Porque ele anda, pode estar em todo lugar Enxerga tudo, sabe tudo, pode tudo E vai aonde ninguém podia chegar Ele faz coisas que a ciência não explica E que o homem não consegue entender Quando ele diz que vai fazer ninguém duvida Até aquele que tinha perdido a vida Esse Deus chega e vai de novo reviver Mais que Deus maravilhoso é esse nosso Estão com ele Tudo eu venço, tudo eu posso Não tem barreira que fique na minha frente Se esse Deus está presente Eu vou lutando, eu vou vencendo Mais que Deus maravilhoso é esse nosso Que quando chega traz vitória pro seu povo Enxerga ele tem vitória garantida Com ele na minha vida Eu tô seguro, eu tô com tudo Ele já fez até o mar se separar Já fez a gente da viúva aumentar Já fez gigante conhecer o seu poder E aprender seu santo nome e respeitar Ele já fez até a jumenta falar E até o corpo seu profeta alimentar Quando ele opera ele é mesmo desse jeito Que pega um homem fraco cheio de defeito E faz um vaso preparado pra usar Mais que Deus maravilhoso é esse nosso Estão com ele Tudo eu venço, tudo eu posso Não tem barreira que fique na minha frente Se esse Deus está presente Eu vou lutando, eu vou vencendo Mais que Deus maravilhoso é esse nosso Que quando chega traz vitória pro seu povo Enxerga ele tem vitória garantida Com ele na minha vida Eu tô seguro, eu tô com tudo Mais que Deus maravilhoso é esse nosso Estão com ele Tudo eu venço, eu tudo eu posso Não tem barreira que fique na minha frente Se esse Deus está presente Eu vou lutando, eu vou vencendo Mais que Deus maravilhoso é esse nosso Que quando chega traz vitória pro seu povo Enxerga ele tem vitória garantida Com ele na minha vida Eu tô seguro, eu tô com tudo Com ele na minha vida Eu tô seguro, eu tô com tudo Eu tô seguro, eu tô com tudo A vida sem Jesus não tem razão Vive vazio o coração Por tantas vezes quis procurar Alegria e paz em outro lugar Felicidade só Deus te dá A salvação nele encontrará Um paraíso, um sonho lindo Um dia vai se realizar A poesia que nos inspira Jesus, eu quero sempre te amar Jesus, eu quero sempre te amar É impossível viver sem Cristo Seu amor me faz tão bem Inexplicável e infinito Venha ser feliz também A vida sem Jesus não tem razão Vive vazio o coração Por tantas vezes quis procurar A alegria e paz em outro lugar A felicidade só Deus te dá A salvação nele encontrará A salvação nele encontrará Um paraíso, um sonho lindo Um dia vai se realizar A poesia que nos inspira Jesus, eu quero sempre te amar Jesus, eu quero sempre te amar É impossível viver sem Cristo Seu amor me faz tão bem Inexplicável e infinito Venha ser feliz também Um paraíso, um paraíso Um paraíso, um sonho lindo Um dia vai se realizar A poesia que nos inspira Jesus, eu quero sempre te amar Jesus, eu quero sempre te amar É impossível viver sem Cristo Seu amor me faz tão bem Inexplicável e infinito Venha ser feliz também Venha ser feliz também Venha ser feliz também Já está aqui O homem de branco das mãos furadas Que um dia foi pregado na cruz Já está aqui Aquele mesmo que com o toque Faz quem é cego ver A sua luz Já está aqui Aquele mesmo que na fornalha Só tinha um três Quando de repente alguém viu mais um Que venceu a morte e ressuscitou E muitos milagres realizou O filho de Deus, rei do céu e Jesus Ele vai operar hoje aqui Vai fazer seu poder derramar Quem chorava já pode sorrir Porque fogo do céu vai queimar Ele vai operar hoje aqui Vai fazer a igreja inflamar Uma chuva do céu vai cair Derrama lavaredas no altar Vai virar uma fogueira neste lugar Faz o que era vazio, já vai transportar Porque o homem de branco já está hoje aqui Veio nos visitar Vai virar uma fogueira neste lugar Crente que estava frio vai incendiar Porque o quarto homem que andou na fornalha Hoje aqui vai passar Já está aqui Aquele mesmo que na fornalha Só tinha um três Quando de repente alguém viu mais um Que venceu a morte e ressuscitou E muitos milagres realizou O filho de Deus, rei do céu e Jesus Ele vai operar hoje aqui Vai fazer seu poder derramar Quem chorava já pode sorrir Porque fogo do céu vai queimar Ele vai operar hoje aqui Vai fazer a igreja inflamar Uma chuva do céu vai cair Derrama lavaredas no altar Vai virar uma fogueira neste lugar Faz o que era vazio, já vai transportar Porque o homem de branco já está hoje aqui Veio nos visitar Vai virar uma fogueira neste lugar Crente que estava frio vai incendiar Porque o quarto homem que andou na fornalha Hoje aqui vai passar Vai virar uma fogueira neste lugar Faz o que era vazio, já vai transportar Porque o homem de branco já está hoje aqui Veio nos visitar Vai virar uma fogueira neste lugar Crente que estava frio vai incendiar Porque o quarto homem que andou na fornalha Hoje aqui vai passar Porque o quarto homem que andou na fornalha Hoje aqui vai passar É que é o quarto homem que andou na fornalha E o quarto homem que andou na fornalha O quarto homem que andou na fornalha Pois aqui vai nadar Quando Deus escolhe alguém e faz promessas Num momento certo Ele vai cumprir Passe o tempo que passar, pode vir o que vier Mas se Deus promete, Ele vai fazer Vem o vento, a tempestade, mas no momento que Deus age Ninguém pode impedir o seu agir Ele prometeu a Sara e lhe deu o Isaac Ele abençoou a Ana e lhe deu o Samuel Ele prometeu a Abraão e lhe fez pai de uma grande nação Ele prometeu pra ti se lembre, Ele é fiel irmão Ele fez de José governador, Ele fez de Davi um vencedor Ele fez um milagre na vida de Jó E pegou pela mão e levantou do pó Ele multiplicou o azeite da viúva No lugar de uma seca, Ele mandou chuvar Ele fez tudo isso acontecer Imagine irmão, o que Ele vai fazer por você Ele prometeu a Sara e lhe deu o Isaac Ele prometeu a Sara e lhe deu o Isaac Ele prometeu o Samuel Ele prometeu a Abraão e lhe fez pai de uma grande nação Ele prometeu pra ti se lembre, Ele é fiel irmão Ele fez de José governador, Ele fez de Davi um vencedor Ele fez um milagre na vida de Jó Ele pegou pela mão e levantou do pó Ele multiplicou o azeite da viúva No lugar de uma seca, Ele mandou chuvar Ele fez tudo isso acontecer Imagine irmão, o que Ele vai fazer por você É promessa de Deus, ninguém pode impedir Chegou a tua vez irmão, é tempo de sorrir É promessa de Deus, ela vai se cumprir Se prepare irmão, que a tua bênção vai chegar aí É promessa de Deus, ninguém pode impedir Chegou a tua vez irmão, é tempo de sorrir É promessa de Deus, ela vai se cumprir Se prepare irmão, que a tua bênção vai chegar aí Se prepare irmão, que a tua bênção vai chegar aí Se prepare irmão, que a tua bênção vai chegar aí Ele tem poder Pra fazer você sair do cartilheiro Pra fazer de quem é o último primeiro Pra mandar e tudo tem que obedecer Ele tem poder Pra arrancar o câncer sem deixar de sinal Pra expulsar daqui qualquer força do mar Pra fazer qualquer milagre acontecer Quem domina céu e terra põe na palma de sua mão Quem escreve outra história que no fim só tem vitória Se ele estende a mão Esse lugar vai tremer Quando ele passar Até o cego vai ver Seu poder derramar Vai destruir os grilhões Vai abalar as nações Pelo seu poder Ele é maior que o universo Mais terrível que o fogo Que estremece o inferno e traz vitória ao seu povo Ele é, ele foi, ele sempre será Ele está hoje aqui, ele vai operar Uma explosão de milagre vai acontecer É hoje que a porta abre, irmão, você vai ver Deus quando entra na história Tira a água da rocha Pra você poder beber Uma explosão de milagre De poder em são Já está chovendo vitória Pra você, meu irmão Se quiser pode chorar Você vai voltar pra casa Com a benção nas mãos Quem domina céu e terra Põe na palma de sua mão Quem escreve outra história Que no fim só tem vitória Se ele estende a mão Esse lugar vai tremer Quando ele passar Até o cego vai ver Seu poder derramar Vai destruir os grilhões Vai abalar as nações Pelo seu poder Ele é maior que o universo Mais terrível que o fogo Que estremece o inferno E traz vitória ao seu povo Ele é, ele foi, ele sempre será Ele está hoje aqui, ele vai operar Uma explosão de milagre vai acontecer É hoje que a porta abre, irmão, você vai ver Deus quando entra na história Tira a água da rocha Pra você poder beber Uma explosão de milagre De poder em são Já está chovendo vitória Pra você, meu irmão Se quiser pode chorar Você vai voltar pra casa Com a benção nas mãos Se quiser pode chorar Você vai voltar pra casa Com a benção nas mãos Com a benção nas mãos Com a benção nas mãos